Música 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 Boas pessoal aqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V. Hoje o vídeo que vos trago é o trigésimo quarto episódio da série pinturas mod. Pois é, como habitual aqui no canal todos os meses eu trago vós uma nova pintura e a pintura deste mês é da autoria do youtuber Oximo e como tal eu vou dar o nome que ele também deu à sua criação que é precisamente Marina Blue. Eu vou deixar o link para o canal dele na descrição para darem uma olhadela se vocês quiserem. Esta pintura é mais uma cor única que não existe no jogo mas que é possível vocês mesmo colocarem alterando o RGB de comando no Social Club. Para isso vocês precisam ser líderes de um comando ou então pertencer às cruz aqui do canal a Stance Nation e os Portugal Outlaws já que esta cor vai estar ativa em ambas as cruz durante este mês os links a explicar como se faz tudo estão também na descrição. Mas vamos lá então colocar esta cor brutal. Para isso basta vocês irem à Los Santos Customs irem às pinturas e na cor principal e na secundária vocês vão colocar então a cor de comando. De seguida vão ao para o lado na cor principal e vão colocar o azul saxão para darem o toque final a esta pintura. Esta cor é baseada no Marina Blue que sai nos BMWs mais recentes como é exemplo aqui este M4. Daí o por lado ser o azul saxão que fica bem simples. Mas se por acaso vocês quiserem usar um bocado mais no por o lado desta cor vocês podem sempre experimentar outras combinações como por exemplo o verde lima que também fica excelente. Mas pronto o objetivo deste vídeo é mesmo fazer aqui o Marina Blue. E pronto pessoal assim foi mais um episódio desta série de pinturas mod. Como costume eu deixo-vos aqui com um mini showcase para vocês verem esta cor mais ao pormenor e de todos os ângulos possíveis. Mas ao fim de 34 episódios acreditem que não é fácil arranjar cores originais e únicas todos os meses para vos trazer mas eu conto com o vosso apoio com o like e compartilha para poder continuar a testar a procurar e também a trazer-vos ainda mais cores épicas. Por isso que não custa nada não te esqueças de dar aí aquele apoiozinho top. Por hoje é tudo daqui foi o Raiz espero que tenham gostado. Se gostaram deixem o like deixem um comentário. Subscrevam o canal se não se inscreveram. Partilhem com os vossos amigos e até ao próximo vídeo. Over and out. .